Quem sabe ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina má Quem sabe o príncipe virão sapo Que vive dano no meu saco Quem sabe a vida é um sonho Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Bobeira não viver a realidade Eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando nas ruas Eu troco um cheque Mundo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu fleque E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu ando nas ruas Eu troco um cheque Mundo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu fleque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Quem sabe ainda sou uma garotinha Grande Cássia